Essa música é bem facinha, nós vamos ficar em Fá menor e Dó menor, toda vida. O Fá menor você pode fazer ele aqui ou ele aqui. Ele aqui vai suar muito melhor, ele vai ter uma sonoridade muito mais bacana. Aí nós vamos puxar aqui todas as cordas, uma vez. Aí na segunda vez que você puxar, você vai abafar o som. Tá vendo? É bem rápido. Aí depois você puxa de novo, espera um tempo e bate. Aí depois vai para Dó menor, beleza? Aí fica assim, ó. E foi para Dó menor. E muda de novo, beleza? Eu estou exagerando aqui, até machuquei a mão aqui, para tentar mostrar para vocês a hora de bater. Mas eu acho que deu para entender, né? Aí de vez em quando, para dar uma variada no ritmo, você pode bater três vezes para baixo. Na verdade, duas. E volta para o outro acorde. Beleza? Aí fica aqui, ó. Desfilando na quebrada. Faço Fá menor. Aí para você sentir o começo da música, você primeiro faz o Fá menor. E depois o Dó menor, só para sentir. Aonde você vai entrar. Aí você está aqui no Dó menor e você já começa com a voz. Desfilando na quebrada. Fá menor. O moleque até ontem não tinha nada de gastar na noite com joias para a gata. Dó menor. E quem tentou com ele hoje na humanada, eu escolho o carro pelo final da placa. No placa? Fá menor. Rodizinho na semana, o menor só se encata. Debaixo do banco e descansa a matraca. Dó menor. Mas ela só canta com atitudinhada. Se você moscas, você vai curtir. Se você moscas, você vai sentir o baque. E volta para o Fá menor. Caburando na noite. Ela desfaz o olho vermelho com a noite. Você acha que ela é santa? Dó menor. Você acha que ela é santa? Você achou errado? O negocio acabou de cair no clique e bate. Aí aqui, para não ficar muito repetitivo. Porque é só Fá menor e Dó menor. A gente pode fazer uma passaginha. Você faz o Dó menor. Aí depois você faz o Dó sustenido maior com sétima. E aí depois você leva duas casas na frente aqui. E faz o Ré sustenido maior com sétima. E aí você vai para lá no Fá menor. Tá vendo? Aí fica assim, ó. Tá vendo? É uma escalinha, ó. Eu vou mostrar para vocês onde que se encaixa, ó. Ela desfaça o olho vermelho com a noite. Você acha que ela é santa? Você achou errado o negocio. Acabou de cair no clique e bate. Tá vendo? Tá vendo? Você acha que ela é... Acabou na noite. Ela desfaça o olho vermelho com a noite. Você acha que ela é santa? 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 Mano, você acabou de cair no clique e bate. Tá vendo? Para dar uma diferenciada. Para não ficar repetindo. Só Fá menor e Dó menor, beleza? Meus mano faz dinheiro... Faz Fá menor? Dinheiro demais. Meus mano faz dinheiro com sétima. A porra dessa grana pingando toda semana. Parece até pensão do pai. E volta lá no Fá menor. O foda é que meu bom de sempre quer mais. Querendo ou não, onde a casa cai. Por isso que eu moro nos fédios. Se tentar derrubar meu mano, você não vai ter paz. E aqui, para poder fazer uma variação também, você pode fazer aqui. Tá vendo? Você só sobe uma casa. Pula uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa. Entendeu? Primeiro você tem que pegar a entoada de que hora que você vai mudar do Dó menor para o Fá menor. Quando você pegar essa entoada aqui, naturalmente na hora de entrar no outro acorde, você vai querer fazer uma coisa diferente. E aí você vai. Bate aqui. E aí vai. Eu vou mostrar para vocês. Caburando na night. Ela desfaça o olho vermelho. Você acha que ela é santa? Você achou errado. O negócio acabou de cair no clique e bate. Tá vendo? E aí você já cai no Fá menor. Vamos tocar tudo junto? Desfilando na quebrada. Moleque que até ontem não tinha nada. Hoje gasta na noite com joias para a gata. E quem tentou com ele hoje não arruma nada. Eu escolho o carro pelo final da placa. Acordiço na semana e o menor são cem. Debaixo do banco e descansa a matraga. Mas ela só canta com a atitude errada. Se você busca, você vai sentir caburando na night. Ela desfaça o olho vermelho. Cadastro você acha que ela é santa? Você achou errado. O negócio acabou de cair no clique e bate. Meus manos faz dinheiro demais. Meus manos faz dinheiro com o site. A porra dessa grana pinhando toda semana. Parece até pensão do pai. O foda é que meu bonde sempre quer mais. Querendo ou não, um dia a casa cai. Por isso que eu moro nos créditos. E tenta derrubar. Meu mano, você não vai ter paz. Desfilando na quebrada. Moleque que até ontem não tinha nada. Hoje gasta na noite com joias para a gata. E quem tentou com ele hoje não arruma nada. Eu escolho o carro. Cê já sabe o que fazer no interior da nave. Hoje judebeque várias massas. Se ela me pede, eu bolo a trave. Calma, calma a vida. Puxa, prende, passa. Se o pai dela sabe, vai ser grave. A protegida prefere os mandraki. Gagarota, eu te disse, foi desde o início. Mas julho no ato, bebê, foi difícil. Se seu teste pôdeu negativo, eu sinto te informar. Se o trame é positivo, contabilizando forte. Fazer grana fácil virou vício. Por causa de celas que me dá. Mas juro, nem sei se é propício. Rolando a rose, cobrindo o corpo de todos. Meus manos tipo uniforme. Hoje que tá tudo nos conforme. Cê quer colar, mas não te vi no piscinho. Meu mano faz dinheiro demais. Meu mano faz dinheiro. Sem sair da cadeia, convertendo o clipe em reais. Bringando tanto, já tá emundando a carta. E meus manos faz dinheiro demais. Meus manos faz dinheiro, custa a porra dessa grana. Bringando toda semana, parece até pensão do pai. O foda é que meu bonde sempre quer mais. Querendo ou não, um dia a casa cai. Por isso que eu moro nos prédios. Se tenta derrubar, meu mano, cê não vai ter pai. Desfilando na quebrada. Os moleque que até ontem não tinha nada. Hoje gasta na noite com joias pra gata. Quem tentou com o eloginato, uma nada. Eu escolho o carro pelo final. Pode jurar, cê mano. O menor, cê cai debaixo do banco e descansa. Mas ela só canta com a estudeada. Cê é mosca, cê vai sentir o baque.